E aí galera, eu sou o Eliane, começando mais um vídeozão pra vocês. Salve, salve galera, beleza? Mais um vídeozão família. No vídeo de hoje mano, vai ser o seguinte, primeira vez, primeira vez, primeira gameplay, jogando com a skin feminina tá, na atualização do Rebaixadete Brasil tá. Atualização não saiu pra vocês ainda tá, não saiu pra vocês, vai sair pra vocês aí mano, no dia 12 tá, dia 12, que é na sexta-feira tá, daqui a dois dias, pode ser que saia até na quinta-feira tá galera. A atualização vai sair top, ou possa ser que eu não tô gravando esse vídeo, pode ser que a atualização saiu hoje tá. Aí eu tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira, tá posta a quatro e meia na quarta-feira tá galera, meio-dia, saiu vídeo da atualização tá, fui jogando com ela, ou pode ser que a atualização sai até hoje mesmo tá, não sei mano, que eu sei que não falou data pra atualização sair, quer dizer, ele falou que vai sair até dia 12 né, mas pode sair antes tá galera, vamos sair aqui da, vamos sair aqui do gozinho né, em cima do gozinho aí ó, essa aqui é a personagem feminina tá, personagem feminina, vamos, tava testando aqui o sistema de dança logo, aqui ó, dança, dança, dança gatona, dança gatona, dança gatona, você tá doido moleque, chave, tem que ter um somzinho pra essa gata dançar né véi, tem que ter um somzinho pra animar mais o rolê véi, aqui ó, aí ó, essa aqui é a, é pra essa dança ó, dançando passinho, dançando passinho, ó pra essa outra dancinha aqui ó, não, essa aqui é a posista né, é modelo é, é modelo, ó, é modelo gatona, que que é isso? Ó, é, cansou, não foi, abaixou um pouquinho, senta, o chão tá sujo minha filha, faz pose de marrenta, faz pose de marrenta aí ó, aí sim hein, essa dancinha aqui ó, bora pegar esse gozinho aqui, bora pegar esse gozinho moleque, não, essa mulher não é só andar de gozinho não, essa mulher, ela não é interesseira, é mulher humilde, vamos pegar uma i8 pra ela, vamos pegar aqui uma BMW 8 pra ela, vamos fazer a i8 aqui da mulher né, a mulher aqui é rica mano, você tá doido, a mulher é milionária pai, ela vai andar de i8 rosa papai, isso mesmo tá, ela vai andar de i8 rosa moleque, chave, ela é rica mano, é que é rica, ela vai andar de i8 rosa velho, vai andar de i8 né, de i8 mano, gostou do começo do vídeo, e aí galera do canal, eu sou o William, começando mais um vídeo pra vocês, o William, o que que é isso William, meu Deus do céu, vamos vir aqui pintar i8 de rosa, aí sim, botar um rosa mais fraco né velho, um tom de rosa mais, é isso, calma aí, vai ser a i8 da mulher bonita né velho, a i8 da mulher tem que ser top mano, aqui tá meio com roxo né velho, aqui ó, acertei o tom de rosa mesmo mano, só isso mesmo tá, a roda vai ser dessa cor mesmo, aí se eu colocar a roda rosa vai ficar feio né velho, olha só com a roda rosa, olha aí a roda rosa aqui ó, dá uma liga, vai ficar estranho, vai ficar estranho mano, deixa a rodinha preta mesmo, aí ó, mano, os marmanjos baba a mulher com a i8 essa na rua hein, uma i8 rosa hein velho, mano, eu quero fazer uma coisa aqui que eu queria fazer logo no comedado há muito tempo tá, que era isso aqui ó, se liga só, parar i8 rosa, abre as portas, calma aí, isso, abre as portas, abre as portas, aí aqui eu vou fazer o que ó, eu vou tá, calma aí, calma aí, calma aí, aqui ó, vou tá fazendo isso aqui ó, olha só, mulher, pra tirar a onda é assim ó, olha só, pra tirar a onda ó, pra tirar a onda papai, essa aqui é pra tirar a onda hein, essa aqui é pra tirar a onda hein, olha pra isso aí ó, de shortinho, de 8 rosa hein, aqui os marmanjos que nem na rua tá ligado, é acidente na rua, para o trânsito mano, para o trânsito aqui ó, para parar a cidade do Sebsite hein, ó pra isso meu filho, ó, que que é isso hein, mano, que que é isso, que que é isso, que que é isso, bora que bora na loja de roupa ali, colocar a roupa nessa personagem aqui mano, primeira vez jogando com a personagem tá, primeira vez jogando com ela, nunca fui na loja de roupa com ela hein, nunca fui na loja de roupa com essa personagem tá, fui com outro personagem, não sei nem qual os looks de roupa que tem pra ela velho, mas vai ficar top hein, sexta-feira aí, dia 12, o Sebsite vai tá jogando com essa versão aqui tá, calma aí, calma aí, vamos ver, opa, vamos parar aqui ó, tô ansioso para ver mano, a roupa que tem para essa amuleta, olha aqui ó, vem aqui ó, vamos ficar até, fica de frente para mim, fica de frente para mim, vamos ver aqui, oxê, aí sim hein, aqui ó, mano essa primeira roupa é top de imagem, essa primeira roupa aqui tá top véi, vamos ver se acha a roupa mais top véi, ah, essa aqui tá bonita hein, essa aqui tá bonita mano, nossa mano, cabelo vermelho mano, eu malo no cabelo vermelho pai, cabelo vermelho tá top hein, mano, se fosse com essa roupa aqui ó, o cabelo vermelho ó, então essa aqui mesmo ó, cê tá doido mano, fica chave demais hein pai, esse cabelo vermelho tá malado demais hein, a Julietzona véi, vamos ver aqui, cê tá doido, põe isso aqui ó, que que é isso mano, a equipe do SEB tá de parabéns demais mano, os caras arrebentam hein, cê tá doido papai, mano aí sim hein, cara que top hein, essa aqui representou hein, não papai, deixa essa aqui ó, olha que look da hora hein, vai ficar com essa aqui mesmo papai, bora dar um rolê, combinou com a 8 ó, não quero saber de nada não pai, bora pro rolê, bora pro rolê, bora essa novinha pro rolê hein, bora dar um rolê na quebrada mano, bora dar um rolê na quebrada, cê tá doido mano, essa aqui é chavosa demais hein, essa é chavosa mano, essa é chavosa véi, vamos pegar o rolê por aqui ó, calma aí, vamos dar o rolê aqui sensualizando com a novinha né, olha aí ó, a novinha com a 8 rodas subindo a favela hein, é que os maloqueiros ficam em choque hein, olha aí ó, os ecos do urubu fica louco hein, oh oh oh, os faladores façam mal hein, olha aí ó, novinha no toque da i8 hein, cê tá doido, deixa eu ver, vou pegar o rolê pela cidade, bora pegar o rolê pela cidade que eu vou pegar um carro diferente pra essa mulher mano, pegar sei lá, uma L200, então essa velozinha rebaixada pai, já foi hein, eita mano, bati a i8 ó, olha aí ó, vai sair um vida real, pancada pra vocês, vou dar logo prioridade pro vida real, vou gravar logo vida real aqui no máximo, sexta-feira aí e quinta, já começa aí vida real tá, sexta-feira quinta começa aí vida real pra vocês, se pau pode até um hoje na quarta-feira tá, mas quinta-feira meio-dia, sem falta tem vida real pra vocês tá, quinta-feira meio-dia, tem vida real pelo pra vocês hein, pelo pelo do camelo, vamos entrar aqui na casa com piscina, pra nós tirar aquela foto da hora mesmo véi, tirar aquela foto caprichosa, aquela foto de capa de modelo véi, vamos parar aqui minha i8 aqui ó, minha i8 não né, a i8 da novinha véi, opa, a mulher, quer cair na piscina com a i8, não pode cair não minha filha, calma aí, calma aí, calma aí, desce da i8, tem que deixar a i8 com as portas abertas mano, pra causar hein, pra causar papai, pra causar um rolê, é pra isso aí mano, esse lucro dessa novinha ficou top demais hein, acho que o nome Letícia mano, foi pra, foi o nome Letícia mano, se eu não me engano, na minha opinião tá, eu acho que o Sebe colocou já pra, fazer uma homenagem pra esposa dele né, Letícia, olha aí ó, vamos tirar uma foto aqui ó, olha aí ó, aceitadojo, chave de imagem, vamos botar assim ó, tem que achar uma posição boa né véi, a peça, olha aí mano, senta certinho tá, fica com as pernas certinho mano, já o personagem Leo, fica parecendo um, um churu fungo doido, fica com as pernas lá pra cima, ela senta certinho tá, calma aí, deixa eu, aí ela senta certinho, fica com as pernas retinhas tá, já o personagem Leo lá mano, fica com as pernas tudo bamba, sei lá, fica sendo uma vale de bambu, vamos pegar um carro pra essa mulher aqui mano, a Saveiro, então a, uma Maroc, sei lá, vamos ver um carro pra essa mulher, tocar a caminhada aqui mano, vamos pegar um carrinho mais simples véi, ela já tocou tanto carro, vou pegar um carro rebaixado pra ela hein, vamos pegar aqui um carro de, isso, vamos pegar esse carrinho aqui, a Saveiro, vamos pegar a Saveiro aqui, dá uma equipada na Saveiro né véi, dá uma suspensãozinha na Saveiro né, dá uma equipada na Saveiro, deixar a Saveiro mais diferenciada né, deixar no naipe feminina tá, deixar a Saveiro no naipe feminina, vamos mexer aqui na Saveiro, vou colocar logo esse som rosa, colocar o som rosa mano, deixar a Saveiro branca, isso mesmo, som rosa, som rosa na Saveiro hein, som rosa, som rosa, LED, LED vai ser que, a caixa de som tem que ser rosa mano, a caixa de som tem que ser rosa, aqui ó, caixa de som rosa, mas com alto-falante branco véi, pra dar aquele diferencial ó, aí sim hein, e o LED, cadê aqui a tira de LED pra pintar ó, vou pintar o LED do som aqui ó, aqui, pintar o LED do som, o LED tem que ser azul né véi, vamos deixar o LED preto mesmo véi, não vou mexer muito no negócio de LED, aqui ó, pintura do carro, tem que ser o carro branco pra destacar véi, é isso véi, Saveiro branco destaca bastante hein, agora essa roda não tá batendo não, essa roda não tá batendo certo não hein, aí ó, essa roda aqui ficou top hein, deixa eu aumentar só tomando essa roda véi, aqui ó, deixa essa roda assim ó, pra não ficar aquele negócio muito grande né, agora tem que ter essa película tá, tira a película do carro, atira a película, pra porra ver que é novinho no toque hein, com um carro rebaixado rapaz, aí ó, aí sim, aqui vai causar na rua mano, aqui vai causar hein, bota um chinãozinho mais de boa, isso véi, pronto mano, aí sim hein, se eu colocar essa vida amarela véi, amarela fica top né véi, não, branca mano, deixa o negócio branco pra causar véi, deixa a branca aqui ó, isso aí ó, bora pro rolê agora, bora pro rolê, mano, acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui tá, só acompanhar os vídeos da real aí, que eu vou postar também a primeira gameplay tá, vou postar a primeira gameplay também tá galera, a primeira gameplay, não, vou fazer assim, a primeira gameplay, vou postar só que no jogo atualizar tá, que não atualizar pra todo mundo, que não atualizar pra todo mundo, eu faço a primeira gameplay tá, que não atualizar pra vocês, eu tenho certeza, vai ter coisa nova tá, que no jogo sair, atualização pra todo mundo tá baixando, mano, e é isso tá, deixa o like aí pai, deixa o comentário, fortalece nós no like, na inscrição, tomo quase conquistando aí 200 mil inscritos, só agradeço de coração mano, todo mundo que chega novo no canal, se inscreva tá, fortalece nós no like também na inscrição, mano, brigadão no coração mesmo tá, sem palavras pra agradecer a vocês aí tá, vocês são demais tá, olha aí que top tá, deixa o like, deixa o comentário, tá aparecendo o vídeo na tela mano, só você clicar no vídeo desse, e continuar assistindo o vídeo no canal, as diferenciadas do YouTube, falou, valeu, fui, até os próximos vídeos, 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 até os próximos vídeos,